Chegou a hora da gente ver o que que tá vindo por aí. 2022 tá chegando, 2021 já tá indo embora. E o que que a gente vai ter de filme de terror pro ano que vem, hein? E eu já te garanto, tem coisa muito, mas muito promissora. Esse ano teve muita coisa legal, apesar da gente ter tido menos lançamentos, digamos assim. Mas se prepara que tem surpresa vindo aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E hoje a gente vai falar do que tá vindo por aí, quais são os próximos lançamentos de filmes de terror que você tem que ficar de olho, porque são promissores, né? Se vai ser realmente bom, se vai ser aquela coisa maravilhosa, a gente não tem como saber. Mas eu tô pelo menos bastante ansioso e a gente tem um convidado especial aqui. Fala, galera! Aqui é o Eric João e sou do Carno Oficina, um canal voltado totalmente pro universo do horror. E vim ajudar o Lucas com essa lista, com alguns dos filmes mais aguardados de 2022. Vamos torcer aí pra que nada aconteça, porque a gente quer ver esses filmes no cinema, né? Inclusive, ó, o canal dele é o primeiro link na descrição. Vai lá, conheça, dê uma força, se inscreva. Você que é fã de terror, provavelmente vai gostar muito. O primeiro da nossa lista de hoje, particularmente, talvez seja meu top 1, top 2 dos mais aguardados de filmes de terror do ano que vem, sem dúvidas, que é o The North Man. Tradução literal, Homem do Norte. Lucas, o que é esse filme? Esse é nada mais e nada menos do que o novo filme do Robert Eggers, mesmo diretor de A Bruxa, de O Farol, que são filmes que vocês sabem que eu gosto pra caramba. Dessa vez, o cara vai dirigir também, tá participando do roteiro de um épico, né? Um épico que vai ter elementos de terror, vai ter aquela vibe ali de suspense, mas acredito eu que se trata também de uma aventura, também de exploração. Na história desse filme aqui, a gente vai ver um príncipe viking que ele quer vingar a morte do pai dele. Essa é a premissa básica, simples. Não temos muito mais informações sobre a história, mas esse cara vai ter que desbravar aí lugares imensos, muito provavelmente, pra ir atrás desses assassinos. Óbvio que a gente espera um desenvolvimento, uma questão cultural, elementos e personagens marcantes. E a direção do Robert Eggers, que é sempre um tempero a mais, o cara manda bem pra caramba. Toda a parte artística dos seus dois primeiros filmes é incrível. E meus amigos, olha só o elenco desse filme aqui. Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy, em mais uma colaboração com o diretor. William Defoe tá voltando aqui pra trabalhar com o diretor também. E a Bjork, a Bjork, que é uma cantora famosa e tal, trabalhou lá como atriz com Lars von Trier. E depois de muitos anos sem atuar, ela tá voltando. Eu tô bastante ansioso, ela vai fazer um papel de uma bruxa e tal. Em Robert Eggers, eu confio, tá? E o melhor de tudo é que não tá muito longe, não. Se não mudarem as datas, né? O filme tá marcado pra abril de 2022. Então, mais alguns meses aí. Em breve, a gente deve ter um trailer. O filme, eles terminaram de gravar em dezembro de 2020. Então, já tá em produção há bastante tempo. Vamos esperar pra ver o que vai ser isso aí. Pra começar, um dos filmes que estou mais ansioso pra poder conferir é o novo filme da franquia Pânico, que será lançado em 2022. Eu tô bem ansioso. Aqui, eles acham que eles tiraram o número 5, tá? Não é Pânico 5+, será apenas Pânico, porque eles querem criar uma nova franquia. E esse vai ser o primeiro filme sem a direção do Wes Cravey, que nos deixou, infelizmente, em 2015. E nesse novo filme, a direção fica a cargo da dupla de diretores Matt Bettinelli Alpen e também do Tarly Gillette, que dirigiram outros filmes como VHS e Casamento Sangrento. Particularmente, gosto muito da direção dos dois. Só que tem aquela questão. É muito difícil substituir o Wes Craven, porque o cara, além de ser visionário, e ter feito uma obra muito popular pra cultura pop em si, cheio de referências metalinguísticas, ele conseguiu criar uma franquia muito consistente e que é aclamada por muitos fãs até hoje. Mas se vocês estão preocupados, assim como eu, tem uma notícia que vai acalmar nossos coraçõezinhos, que no caso é devido à produção e também ao roteiro que vai contar com a participação do Kevin Williamson. Pra quem não sabe quem é ele, ele é um parceiro de longa data do Wes Craven, ele que ajudou a fazer o roteiro desde o primeiro filme até o quarto filme. E nesse novo capítulo, acompanhamos uma mulher que retorna pra sua cidade natal pra investigar uma série de assassinatos que começam a acontecer. Sim, essa é a sinopse. Infelizmente, existem poucas informações na internet até o momento. A única coisa que a gente sabe é que vai ter inserção de alguns personagens novos e que o trio principal vai voltar, que no caso é Sidney, a Gayle e a Joey. Então, eu tô bem ansioso, já tô com várias teorias na cabeça, o que mais tem é teorias na internet também. Mas pelo visto, a gente vai ter que esperar até o dia 14 de janeiro pra ser lançado. Tá pertinho, tá? Eu acho que falta só uns dois meses, né? Pra poder assistir. Mas confesso que vai ser ouço segurar a ansiedade e também a apreensão. Afinal, a gente não sabe o que vai acontecer com o trio e muito menos com a franquia daqui pra frente. O número 3 dessa lista aqui é o Nope. É nada mais e nada menos do que o novo filme de Jordan Peele. Mesmo diretor de Get Out, do Corra, mesmo diretor de Us. A gente sabe pouquíssima coisa sobre Nope, né? Até tô curioso pra saber se eles vão traduzir esse nome. Porque Nope é uma coisa tipo não, né? Nope, Nope. Será que eles vão deixar Nope? Será que eles vão botar não? Vai ser estranho, né? Um filme chamado Não e tal. Mas a gente tem um cartaz que foi revelado no dia 22 de julho desse ano, anunciando que um ano depois, dia 22 de julho de 2022, será lançado Nope, o novo filme do Jordan Peele, que é um terror, tá? Ah, Lucas, será que é mesmo? Não. Já foi confirmado, tá ali no posterzinho. Vamos analisar um pouco esse poster aí, já que a gente não sabe a história. Você tem ali uma nuvem, nessa nuvem você tem uma cordinha com umas bandeirolinhas e tal, você tem uma espécie de cidade, ou seria uma espécie de parque, circo, é um negócio super bem iluminado. Seria essa nuvem, né? Um lance ali de presságio, de coisas terríveis acontecendo nesse lugar, né? O que que isso quer simbolizar? Eu acho que o Jordan Peele vai sim trazer, assim como seus dois primeiros filmes, vai ter contextos sociais, camadas, metáforas, porque o Jordan Peele, ele faz isso e faz isso muito bem, de maneira inteligente. Daniel Kaluuya, que é um baita ator, que foi o protagonista de Corra, ele tá voltando, ele vai ser o protagonista de novo. Tô ansioso pra ver, né? Mais uma vez, essa colaboração entre ator e diretor. E apesar da gente saber pouquíssima coisa, meu amigo, né? Eu já tô dando o meu voto de confiança pro Jordan Peele também. Eu acho que personagens interessantes, trilha sonora marcante que o cara sempre traz, e uma história intrigante também, a gente pode esperar, enfim, julho do ano que vem. Seguindo outro filme super aguardado por mim, acho que vocês devem ficar de olho, se chama The Black Phone, que será lançado pela Blumhouse, com direção do Scott Derrickson. E vocês podem me perguntar, mas Eric, por que eu devo ficar de olho nesse filme? Então, pra quem não conhece, a filmografia do Scott, ele já dirigiu grandes filmes, como Exorcismo de Emily Rose, ele também dirigiu A Entidade, que é um filme que eu curto muito. E esse daqui é uma adaptação de um livro com o mesmo nome do escritor John Hill, que conta a história de um garoto que é sequestrado, um garoto de 13 anos, é sequestrado por um assassino sádico, que deixa ele dentro de um porão totalmente isolado do mundo, e ele encontra um celular dentro desse porão, e começa a receber mensagens e ligações de pessoas que foram mortas ali. O filme contará com a atuação do ator Ethan Hawke, que já trabalhou com o diretor no filme A Entidade, e pelo que tudo indica, ele vai ser o grande vilão da história, chamado The Grabber, que significa... O pegador, é isso? É, agora sim. Algo do tipo, tá? Pra quem conhece os filmes dele, sabe que ele consegue criar uma estética muito assustadora dos vilões, a entidade que o diga, consegue criar um clímax ali, cheio de tensão e mistério, e eu não espero nada além disso, tá bom, nessa produção, que será lançada no dia 4 de fevereiro de 2022. Número 5 de hoje, a gente vai vir com ele. O cara tá vindo aí, sim, em 2022 também, Ariesser, com o seu Desappointment Boulevard, né, um nome grande, pra um filme que parece, tudo indica, pelo que o Ariesser andou dizendo aí há um tempo, que será um grande filme, literalmente. O filme aí, com cerca de 4 horas de duração. Lucas, meu Deus do céu, tem certeza? Foi o que o cara falou, ele falou várias vezes. Ó, meu próximo filme, vai ser um filme que terá terror, mas também terá comédia, será uma espécie de sátira, um negócio meio ácido e tal. Então, eu acho que esse vai ser o épico de consagração desse fleche dele, com essas duas temáticas, com o protagonista, que eu acho que acaba sendo, talvez, uma das melhores opções, né, pra esse tipo de projeto, que é Joaquim Phoenix, que vai ser o principal do filme, inclusive, o que a gente tem de imagens. são essas fotos de bastidores aí do Joaquim, né, cabelão branco, de pijama, andando na rua, com a cara meio de perdido e tal. E aí, sobre a sinopse, tem pouquíssima coisa também, tá, eles resumiram em um retrato íntimo de um dos empresários mais bem sucedidos de todos os tempos, e que abrange décadas, né, então, basicamente, vai ser a vida de um homem bem sucedido, né, aí passando por muito tempo, décadas e décadas, esse homem provavelmente será o nosso querido Joaquim Phoenix, Lucas, mas isso dá quatro horas, meu filho, isso é terror e tal, realmente, tô curioso pra saber. Quem sabe um trailer em breve, esse aqui, a gente não tem a previsão exata, né, a janela, muito provavelmente, no segundo semestre de 2022, tá, agosto, setembro, outubro, não sabemos, mais, mais pra lá do ano que vem, temos que esperar mais. Outro filme que estou super animado pra poder conferir, e talvez seja um dos que eu estou mais ansioso pra assistir, jurei que iria virar lenda urbana, porque não tinha nada sobre ele na internet, mas finalmente saiu a data de estreia, e também um pequeno teaser, pra gente poder sentir o gostinho. Estou falando de Dota e Warrior Darling, que significa não se preocupe, querida, que praticamente é meu estado de espírito, que eu fico toda vez quando algo de ruim acontece, principalmente nessa situação que a gente está vivendo hoje em dia, e eu fico repetindo isso, não se preocupe, não se preocupe, mas eu acho, sem brincadeira, mas eu acho que o título desse filme faz muito jus a sua própria história. Existem três motivos que me fizeram colocar esse filme nessa lista, e que provavelmente é um dos filmes que estou mais aguardando de 2022. Um deles é porque a premissa é bem interessante, a gente tem essa mulher casada, em um casamento perfeito, dentro de uma sociedade utópica, e ela começa a perceber que a vida dela ali não é tão perfeita, que tem algo de errado, então pelo que eu estou vendo, vai ter crítica social dentro do filme, então eu sei que muita gente reclama, particularmente eu adoro, porque mistura bastante essa questão de drama com horror, e criam metáforas bem interessantes, espero que isso aconteça nesse filme, no caso. Em segundo lugar, a gente tem a atuação, que vai ficar a cargo, né, dessa esposa, dessa mulher, vai ficar a cargo da Florence Pugh, que vocês conhecem provavelmente do clássico contemporâneo Midi Sommer, que eu curto bastante, a atuação dela está impecável, estou bem curioso para assistir ela nesse novo longa. Em terceiro, é claro, mas não menos importante, a gente tem a direção, da incrível atriz, roteirista, produtora, ela faz de tudo, que é Olivia Wilde, que já fez ótimos trabalhos, já produziu, dirigiu ótimos trabalhos, e estou bem curioso para ver essa entrada dela dentro do terror, ainda mais com uma premissa bem criativa. Fora que é sempre bom a gente ver uma mulher trabalhando em produções de terror, né, a gente vê que tem muito preconceito ainda, então eu fico muito feliz quando uma mulher dirige produções do gênero. E para quem quiser conferir, ele será lançado no dia 23 de setembro de 2022. Chega do meu peito, né, pois é, vai demorar muito ainda, mas já deixa marcado aí na sua agendinha para não perder. O penúltimo da lista de hoje é ele, o bichão está voltando, o bicho papão está vindo aí, Michael Myers, né, Halloween, Halloween Ends, né, tivemos lá o Halloween de 2018, que é um filme que eu falo que é, tá, legal, não sei o que, eu não sou um grande fã desse filme não, eu sei que tem muita gente que gosta. Está vindo aí, em 2021, né, nessa época que você está vendo esse vídeo, talvez você já até assistiu Halloween Kills, que é o segundo dessa nova trilogia que continua o primeiro da década de 70 do John Carpenter, e a gente terá em outubro de 2022 Halloween Ends, né, Halloween Acaba, será que acaba mesmo, hein? Então, basicamente, é, tivemos lá o retorno de Laura Strode depois de décadas e décadas enfrentando o Michael Myers, que escapuliu do hospital psiquiátrico e saiu fazendo limpa, passando a lambida em geral durante o Halloween e o confronto entre eles, né? Esse segundo filme, Ends, provavelmente não vi, nessa altura do campeonato, mas vai ser uma ponte, né, por isso que me preocupo um pouco, será que é um filme mais pra encher linguiça? Tô torcendo pra ser bom também. E aí a galera, né, já tava teorizando, finalmente vão acabar Halloween, que tem aí um monte de filme, né? É ressurreição de Michael Myers, é não sei o que, é 20 anos depois, finalmente o homem vai ter descanso. Eu acho que não, sabe por quê? Porque os produtores dessa trilogia, os chefões, falaram, não, mesmo quando acabar a trilogia, a gente quer mais coisa do Michael Myers, sim, né, provavelmente ele vai voltar. Então, meu amigo, aguarde que esse Ends do Halloween Ends não vai ser Endar nada, tá, porque daqui uns anos eles devem voltar, rebutar, não sei se com a Jamie Lee Curtis ou com a Laurie Strode, mas vão achar um jeito pra, ó, ganhar a bufunfa. Se ficar bonzinho, a gente ganha também, né? Do it! Do it! E pra finalizar, outro filme que muitas pessoas estão ansiosas pra conferir, talvez sejam um dos mais aguardados de 2022. Estou falando de A Orphan, A Origem. Pra quem não sabe, tá, vai ter sim a segunda parte do filme A Orphan, mas não é bem uma continuação. Como o próprio título, A Origem diz, né, vai ser um prelúdio do que aconteceu antes dos acontecimentos do primeiro filme lançado lá em 2009. E no filme de 2009 trouxe ao mundo aí uma das personagens mirins mais diabólicas de todos os tempos. Nessa sequência, iremos acompanhar o personagem da Lina Klenner, que é o nome verdadeiro da Esther, fugindo de um hospício e fugindo para os Estados Unidos também, já que ela morava na Rússia. E chegando lá, ela acaba fingindo ser uma filha desaparecida de uma família rica, algo do tipo. Só que no meio disso, ela acaba encontrando uma mãe que é capaz de tudo pra proteger sua família. acho muito difícil ter alguém que não assistiu A Orphan ainda. Se você for essa pessoa, muito cuidado porque eu irei falar um spoiler porque afinal, é um filme lançado em 2009 e não tem como eu falar dessa continuação sem contar algumas coisas. Aposto que quem assistiu o filme ainda se lembra da famosa reviravolta que acontece no final desse filme quando a gente descobre que o personagem da Esther está se passando ali por uma menina de 9 anos e na verdade ela tem 33 e isso acontece em alguns casos raros, tá bom gente? Que envolve uma doença chamada hipopitutairismo. Acho que é assim que se pronuncia, tá? É um nome bem complexo. Mas é uma doença hormonal que causa disfunção no corpo da pessoa o que faz ela ter nanismo e não envelhecer com o tempo. Tanto que essa história é inspirada em um caso real. Se vocês quiserem procurar na internet aí depois procurem o caso Bárbara Scolorva, tá bom? Procurem aí porque dizem que esse caso foi a grande inspiração para poder fazer a Orphan. E nesse prelúdio teremos a volta da atriz Isabelle Furman como o Esther pois é por incrível que pareça ela vai ser a primeira atriz primeira adulta na verdade a interpretar o mesmo personagem que ela fez quando criança e isso vai acontecer com a ajuda de efeitos especiais o próprio diretor William Brent Bell disse que vai usar efeitos práticos na verdade na maioria das cenas tentando pegar o foco com a ótica diferente pra não ser algo tão artificial eles não vão remodelar o rosto dela tá bom? vão usar só maquiagem prática pra poder fazer isso e tô bem curioso pra ver o resultado e quanto ao seu lançamento infelizmente não tem nenhum tipo de previsão mas a Diamond Filmes aqui do Brasil que é a produtora que vai passar os filmes no cinema disseram que vai ser lançado em 2022 e eu acho que vai ser logo no primeiro semestre porque o mesmo já foi finalizado tá tudo prontinho e já tá lançando vários teasers lá fora sobre ele a própria Isabelle Furman tá divulgando bastante no Instagram então provavelmente vai sair logo nesse primeiro semestre pra gente poder matar a curiosidade vamos torcer pra que tudo dê certo porque essa menina merece mais papéis e todo o reconhecimento possível bem, então é isso meus amigos oito filmes de terror que tão vindo aí em 2022 pra você ficar em alerta creio eu que pelo menos a grande maioria desses aqui devem ser ótimas produções quero trazer eles aqui pro Refúgio com certeza esperem análise e agradecer ao Eric do Carno Oficina pela participação na ajuda da escolha aí né desses filmes promissores e conheça o canal do Eric o Carno Oficina tá aqui no primeiro link na descrição dá uma olhada assista os vídeos e ele tem muita dica boa muita análise legal também principalmente pra você aí que é assíduo fã de terror espero de verdade que vocês tenham gostado Lucas de coração obrigado pela abertura pela janela que você tá me dando aqui tá bom se você tiver aí assistindo deixa aquele like se inscreva no canal agora é rumo aos 2 milhões aqui no Refúgio Cult e depois vai lá no Carno Oficina no meu canal conhecer o meu trabalho meus vídeos falando sobre terror e todo o universo fantástico que a gente tanto adora tá bom espero que todos estejam bem e até a próxima e você o que você tá esperando pra 2022 em termos de filme esses filmes aqui eles né tão te causando aí uma euforia você tá realmente esperando ou você acha que é qualquer coisa esqueci de falar alguns não esqueci não tá tem vários outros aí pra uma parte 2 dessa lista que tá vindo daqui a pouco e eu vou ficando por aqui caso você tenha deixado de assistir os últimos vídeos ó tão aparecendo bem aqui do meu lado é só clicar assistir deixar o seu like que ajuda muito nas divulgações um grande abraço e até mais e até mais